Olá, galera! Demorei pra voltar a aparecer aqui. Esse vídeo vai ser muito rápido. Eu só vim me comunicar com vocês porque eu sei que tem muita gente que tá nessa mesma fase que eu estou, né? Eu perdi no exame ontem. Já tinha feito o exame de moto, mas não de carro ainda. E vim falar pra você que se você está na mesma, não desista. Agora, remarque, se prepare melhor e faça, que é o que eu vou fazer. No meu caso, tem algo relacionado à minha vida pessoal. Eu vou falar de forma bem breve sobre isso aqui, porque é um assunto que mexe muito comigo, que é dolorido pra mim falar. Mas só pra vocês entenderem, né? O que aconteceu na minha cabeça no momento em que eu estava no carro e que eu comecei a chorar descompensadamente. E perdi no teste. Meu pai, ele foi embora deste planeta num acidente de carro. Então, o assunto carro mexe comigo desde sempre, desde esse ocorrido. Sempre que eu entro em um carro, especialmente se eu estiver no banco do motorista, eu começo a relembrar. E fazendo as aulas de direção, foi ficando mais forte esse sentimento e foi me resgatando dos sentimentos de dor anteriores, porque já tem quase 20 anos que ele não está mais aqui conosco. E é a pessoa mais importante da minha vida, foi... É, né? Não deixa de ser dentro de mim. E além de meus filhos, enfim, então... E foi muito difícil admitir pra mim mesma que algo que tem tanto tempo me travou ali. Quase 20 anos que isso aconteceu, me travou. Eu não me lembro de ter chorado tanto na minha vida adulta como aconteceu ontem. Eu saí do carro, assim, em prantos. Sentei na calçada mais próxima e desabei. Mas eu desabei, eu desabei colocando pra fora muitas outras coisas. Então, eu acho que serviu pra isso, sabe? Sabe quando você precisa ser forte sempre, que é o meu caso? Eu sou mãe solteira, né? Cuido dos meus filhos praticamente sozinhos o tempo todo. Então, não é fácil. É uma jornada que pra você fazer com excelência não é fácil. E eu me importo em fazer o melhor que eu posso. Então, quando você é assim, quando você se importa, não é fácil, é difícil. De cuidar de todos os detalhes, de ensinar tudo o que é preciso. Então, desabei por tudo ali. Por tudo, por tudo. E vou remarcar pra semana que vem. E com fé em Deus vai dar tudo certo. E você que está nesse mesmo processo, acredite. Não sei qual o motivo que você perdeu. Então, esse vídeo é especialmente pra encorajar as pessoas que Estão passando por essa mesma fase, que é muito difícil. Cada um tem o seu motivo. Eu tive o meu, de ter perdido. Porque quando eu entrei pra fazer, Quando eu posicionei o carro, que eu olhei pro lado, Como eu aprendi, né? Na autoescola, eu percebi que estava errado. Mesmo assim, eu continuei. Porque eu já estava ali, fora de mim, na verdade. Eu já não estava regulando bem. E cinco minutos, quando você está assim, passa num piscar de olhos. Tanto que aconteceu isso, eu entrei errado. Saí pra consertar. Quando eu fui, olhei, eu vi que estava certo. Que daria, talvez, pra encaixar certo o carro. O rapaz, né? O responsável disse, olha, acabou o tempo. Nossa, eu já estava chorando. Eu já estava começando a chorar. Porque eu sabia que ia acabar. Aí desabéi, saí do carro. Enfim, foi o que eu contei pra vocês. Pra finalizar esse vídeo, eu digo, além do que eu disse. Confiem em Deus. Confiem em você. Vai dar certo. Volte pra me contar depois que deu certo. Você vai conseguir. E além de dizer isso aqui, eu queria dizer pra vocês também. Que, não sei se você que está assistindo aqui já assistiu algum dos outros vídeos. Poucos ainda, né? Que eu tenho aqui. Mas é muito importante pra minha ida. Pra minha ida pra Portugal. Essa questão da habilitação. Então, um dos motivos também que eu não vou deixar pra trás. Além de ter feito todo o processo na gente. Fiz tudo. Falta só isso. Está mais perto do que nunca. Foi muito difícil pra mim. E além dessa questão mesmo que eu contei pra vocês também. Eu sou competitiva. Sendo bem sincera. Ter perdido, além dessa questão que eu contei emocional pra mim. Também é ruim ter que ir lá repetir. É como se eu... Pra mim, que sou assim e quem for também vai me entender. É como se eu admitisse pra mim mesma que... Tipo assim. Você não está pronta? É isso? Você não estudou esse tempo todo? Esses dez dias? Por que você errou? Então, é autocobrança. Que ocorre quando... Quem for assim vai me entender também. Mas enfim. Essas vozes que ficam falando na nossa cabeça. Elas vezes precisam ser neutralizadas pra gente conquistar as coisas. E assim eu estou fazendo. E semana que vem vai ser. Com fé em Deus. Um dia feliz. E aí eu volto. Pra contar pra vocês. E tem outras coisas pra atualizar também. E uma delas eu já vou deixar aqui de... Spoiler, né? De um dos próximos vídeos que eu vou gravar. Porque depois desse processo longo da autoescola. Eu vou voltar a gravar aqui. Eu não tava com cabeça. Se a gente não conseguia... Eu realmente pausei outras coisas pra conseguir dar foco na autoescola. Como foi que eu consegui emprego em Portugal antes de chegar? Eu já estou com contrato de trabalho. E vou tirar o meu visto de trabalho. Então, pra você que tem interesse nesse assunto. Pra quem conseguiu chegar até aqui. Ouvindo o vídeo. Então, é um tema pro próximo vídeo. E eu vou pra um canal bem importante. Antes de trazer o vídeo aqui. No meu canal. Eu vou pra um canal bem importante falar sobre isso. Pra conscientizar as pessoas de que é possível sim. Você se preparar. Ajeitar currículo. Procurar vaga. E ser contratado pra fazer as coisas da forma correta. Pra evitar ter problemas indo como turista. Porque por mais que eu estivesse sim disposta a ir. Se precisasse. Eu quis me preparar e dizer assim. Não, vou provar pra mim mesma que eu consigo. Porque envolve a vida dos meus filhos também. E além disso, gente. Realmente tem muito mais facilidade quem chega com as coisas todas organizadas. Com o visto certinho. Os portugueses vêm com outros olhos. Pra tudo. Pra trabalho. Pra arrendamento. Enfim. Tudo. Você facilita a sua própria vida. Em muitos aspectos. Depois que você chega. E a gente precisa disso. Quando tá mudando de país. É a realidade. Então. Vai ser mesmo uma mensagem. Pra as pessoas que estão pensando. Se sim ou se não. Né. De aplicar para algum bicho. Que esse é só um deles. Mas é possível. Eu quero falar sobre isso. Tá bom? Beijo aí pra vocês. E até o próximo vídeo.